Bora para mais um vídeo de agenda no YouTube do ComprecarTV, comigo Jorge Augusto. Como vocês já sabem, vídeo de agenda é aquela oportunidade que vocês têm de saber um pouco mais do que está acontecendo aí no nosso canal, carros que a gente está testando, as próximas matérias e claro, o futuro está cada vez mais elétrico, ou até mesmo eletrificado. E não é por acaso que a gente vem investindo e investindo bastante nesse tipo de conteúdo. E aqui, mais uma vez, dois veículos 100% elétricos, isso aqui não é um comparativo direto entre os dois carros, afinal eles não pertencem necessariamente à mesma categoria, ainda que eles sejam 100% elétricos. Então vamos falar aqui um pouquinho dos dois modelos, vou começar falando desse aqui. Chevrolet Bolt, você está acompanhando o nosso trabalho, viu aí que a gente já soltou várias matérias do Bolt, né? Recentemente a gente soltou um guia de compra, Bolt versus 500Z, né? Não é um comparativo, mas ali ficou bem interessante para vocês entenderem o posicionamento de dois produtos 100% elétricos. Também acabamos de soltar uma matéria mostrando uma viagem do Bolt para o litoral de São Paulo e voltando. Como é que fica o consumo de um carro 100% elétrico nessa situação, né? Descendo a serra e subindo a serra. Muita gente tem dúvida? A gente explicou tudo isso para vocês. E por que o Bolt está aqui de novo, né? Já falamos tudo que a gente podia falar desse carro? Não. Pessoal, ontem eu acabei de voltar de Curitiba com esse carro. Isso mesmo, a gente fez uma viagem Itú-Curitiba-Itú, uma viagem de 410 quilômetros para mostrar que é possível você fazer uma viagem aí de maior quilometragem com 100% elétrico. Claro, tem que tomar alguns cuidados, fazer algumas coisas. E a gente fez essa viagem, para falar até mesmo de suporte de carregador na rodovia. Portanto, teremos uma matéria muito legal de como viajar distâncias bem maiores com 100% elétrico. E foi isso que a gente fez aqui com o Chevrolet Bolt. Mas olha só, a novidade aí no nosso canal, aí nós estamos falando aqui de um grande lançamento, né? Esse daqui, pessoal, é o BYD Yuan, também um modelo 100% elétrico. E como vocês estão vendo, ele tem esse porte aqui maior, né? É um carro que a gente pode chamar, no canal a gente gosta de crossover, mas muita gente caracteriza como um SUV. Pois bem, modelo 100% elétrico, tração somente aqui nas rodas dianteiras. Esse carro tem como características alguns detalhes interessantes. Ele tem um motor que equivale a aproximadamente 204 cavalos de potência. Torque máximo de 310 Nm, o que dá um pouquinho mais que 31 kg de torque. Vai de 0 a 100 aí na casa de 7 segundos, um pouquinho mais que 7 segundos. A bateria dele é uma bateria de 60 kWh, portanto esse carro aqui projeta uma autonomia superior a 400 km. E é claro que nós vamos testar isso, mas olha, tem muita coisa legal para falar nesse carro. Eu já vou destacar para vocês o fato dele ter uma iluminação totalmente em LED aí na frente. Ele também tem um completo sistema de assistência à condução, aqui embaixo no para-choque, tem ali o radar para o controle cruzeiro adaptativo. Aqui, tem uma pequena camerazinha, porque ele tem um modo de câmera 360 graus que também é muito bom. Ali no para-brisas tem uma outra câmera que faz parte do sistema de assistência à condução. Ele tem um entre-eixos de mais de 2,70 metros. A suspensão traseira desse carro é totalmente independente, como um carro 100% elétrico, né? Então aqui você tem aqui do lado as tomadas de carregamento. Essa aqui é a de corrente alternada e aí forma a de corrente contínua, a CCS tipo 2 aí com os dois engates. Mas o que fica muito legal nesse carro é o design interno. Ele é bem diferente do que a gente normalmente está acostumado a ver na maioria dos automóveis. Então, uma alavanca diferente aqui para você abrir a porta do carro. Aqui o porta-objeto com elásticos aqui na lateral. Você também tem ali o console flutuante, onde você tem entradas e tomadas adicionais ali na parte de baixo. Um console bem organizado. O sistema de saída de ar dele, vocês estão vendo que tem um design bem diferente, né? O painel você vê que mescla várias cores. Você também pode ver os bancos aí com tons diferentes, né? Mesclando aí um azul claro com cinza, com uma parte mais bege aí no meio. Então a gente tem várias diferenças. Esse carro também tem um sistema todo de iluminação em LED que pode ter luz rítmica com som. Muito legal isso, né? Pois bem, outro destaque do carro é o amplo espaço aqui no banco traseiro. Quem senta aí atrás vai verdadeiramente confortável, né? Então você tem aí um padrão de conforto, muito bom espaço para quem tem pessoas maiores na família, mais altas, né? Não se sente aí apertado. A gente também tem aqui a traseira com um design bem interessante. Inclusive uma lanterna que liga aí os dois lados do carro, né? Ela faz a continuidade em toda a estrutura aí da tampa de porta-malas. Ou seja, estamos falando de um carro que tem várias coisas interessantes, freio a disco nas quatro rodas, a central multimídia que a tela gira, né? Ela vai para vertical, vai para horizontal. Tem um sistema completo de assistência à condução. E uma dúvida muito grande, né? O pessoal sempre tem em relação à autonomia. É isso que a gente vai testar nesse carro. Mas eu já posso dizer que num teste preliminar que eu fiz com ele, eu gostei do consumo dele, tá? Ele está entre os carros mais eficientes aí do mercado brasileiro. Posso até dizer que esses dois aqui em matéria de consumo ficam bem próximos. Mas o vídeo de agenda é aquela oportunidade que você tem de mandar pergunta. E é para isso que a gente está fazendo o vídeo. O que você gostaria de saber aqui do BYD e o One 100% elétrico? Para a gente colocar na nossa matéria e explicar tudo para vocês. Inclusive, marca que já tem concessionária aqui na nossa região, né? Na cidade de Campinas. Brevemente terá em Jundiaí e várias outras. Ou seja, é um carro que tem suporte. Você não vai ter problema com ele. Além dele ter uma garantia também muito boa. Pessoal, vídeo de agenda a gente também fala um pouco mais do que você vai encontrar no canal, né? E tem tanta coisa que eu tive até que pegar aqui a minha colinha. Porque olha só, vai ter uma matéria muito legal do Compass Trailhawk. Com situações de fora de estrada bem divertidas. Vai ter a matéria do Audi Q5 Prihev. Tem a matéria de outro 100% elétrico. O E2008 da Peugeot. A gente também tem mais uma parte da garagem lá de carros históricos e protótipos da Volkswagen. Que vocês vão gostar bastante. Tem comparativo do C3 com a HB20. Tem matéria do Polo 170 TSI. Tem a matéria da RAM 1500. Que a gente fez aí uma coisa diferente. E tem também uma outra novidade aí, né? Lançamento da nova Montana que eu participei do evento. Pois bem, muita coisa legal no canal. Mas aqui eu convido vocês a mandarem suas perguntas do BYD One. Porque em breve, vocês já sabem. Matéria completíssima e detalhada que eu faço naquele padrão que vocês gostam. Explicando absolutamente tudo do carro. Portanto, eu, Jorge Augusto e toda a equipe do Comprecar TV aguardamos ansiosamente aí as suas perguntas. Para, afinal de contas, tudo isso que a gente faz, a gente faz com o maior carinho para vocês. Até a próxima, pessoal!